Olá, segunda série, seja bem-vindos aqui, bem-vinda, bem-vindo para a nossa segunda aula sobre a nossa trilha formativa aí. Comer bem, se exercitar, é só começar. Lembra da primeira aula lá da tia Rose, que nós conhecemos, revisitamos um pouquinho aí os conceitos dos alimentos, origem mineral, vegetal e animal, depois nós falamos da base ali das pirâmides, da divisão das pirâmides, alimentos energéticos, construtores e reguladores, exatamente. Aí fizemos uma atividade, fizeram a atividade, foi legal, todo mundo participou, é importante todo mundo participar. E hoje eu trouxe a segunda aula e nessa segunda aula nós ainda vamos continuar falando um pouquinho aí sobre alimentação. Claro que esse itinerário todo é sobre alimentação, né? Mas conhecendo um pouquinho mais sobre a importância, na verdade, de cada refeição. Já parou para pensar qual é a importância de cada refeição? Por que a gente tem que tomar café da manhã, lanchar, almoçar, lanchar à tarde, jantar? Por que existe essa sequência? Será que é porque alguém inventou e falou, ah, não, eu quero fazer isso e vai ser assim? Não. Será que existe alguma importância nisso? Tem gente que só almoça e janta. E as outras refeições durante o dia? Será que não era importante ter feito? Será que ocorre alguma coisa no organismo por não fazê-la? E tem gente que só almoça e não janta, faz aqueles regimes aí intermitentes, né? É legal? Pode ser, mas tem que ter um acompanhamento para ver se isso ali está sendo útil para você, está validando ali a sua saúde, né? Então, hoje nós vamos falar a importância dessas refeições no nosso dia a dia, está certo? E aí eu trouxe aqui essas refeições bem lindas novamente, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a importância de cada refeição. Eu coloquei aqui duas grandes perguntas aí, essa imagem ficou meio assim, meio tortinha, mas traz ali todos os nossos órgãos, né? Os órgãos, o que a gente come beneficia esses órgãos aí, ó. E é interessante. Então, a gente para para pensar, por que devemos comer pela manhã, café da manhã e lanche? Já pararam para pensar nisso, né? E o que eu como está auxiliando em quais órgãos meus, né? Então, olha que interessante, ó. Por que almoçarmos, lancharmos e jantarmos? Foi o que eu fiz, foi a pergunta inicial que eu fiz e trouxe essas fotinhas aqui, porque o que a gente come, ô, estou com problema aqui, né? O que nós comemos, né? Auxilia aí e muito os nossos órgãos, né? E isso dá para ver aqui, ó. Bem bacana, bem legal, né? E aí, nós conseguimos ver os grupos de alimentos aí, construtores, reguladores, energéticos, que é bem legal, né? O grupo, as origens de cada um, mineral, vegetal, é bem bacana. Então, vamos lá comigo aqui. As refeições são importantes, pois trazem benefícios como, pessoal, preste atenção. A energia, eu destaquei justamente para isso. A energia, então, os alimentos nos dá, nos fornece a energia necessária para a realização das atividades do dia a dia. Como? Estudar, pensar, aprender, brincar, trabalhar, capinar, conversar e outras coisas. Nós temos que ter a energia necessária, porque se nós não tivermos essa energia, a gente não consegue, não consegue sair do lugar, né? E, além disso, as refeições nos traz o quê? Nos dá o quê? Substâncias para nos mantermos fortes e saudáveis, como as proteínas para a construção dos músculos, né? O cálcio para a formação dos ossos e dos dentes, vitaminas e sais minerais aí, para evitar doenças e etc. Então, as refeições, elas nos trazem essas substâncias exatamente para a nossa formação aí, né? Nosso crescimento, a nossa formação. E é um momento o quê? Sem falar que é um momento o quê? De muito prazer, porque quando a gente come, nós sentimos muito prazer, né? Que podemos compartilhar aí com a família, com amigos. Então, a gente está sentindo esse prazer. Lembram que foi falado lá na nossa apresentação que bem-estar e felicidade está associada exatamente à alimentação saudável e à prática de atividades físicas. Isso nos dá o quê? Uma qualidade de vida. Então, olha quanto a importância, quanto é importante você fazer as refeições durante os dias. Café da manhã, depois de um determinado tempinho, um lanchinho ali, uma colaçãozinha, uma coisinha simples, não precisa ser aquela coisa cara, né? Depois, o almoço, almoçar bem, né? Com calma, com paciência, não comer um prato de comida em cinco minutos. Mastigar bem é essencial. Ter a mastigação. Então, fazer aquela alimentação, aquela refeição, porque você vai sentir o bem-estar, vai sentir um prazer. Mais à tarde, um lanchinho, depois a janta. Ainda tem gente que faz uma colaçãozinha, toma alguma coisinha aí depois da janta. Mas isso aí é com cada um, né? Eu já gosto só de jantar e não comer mais nada, porque eu gosto de dormir com o estômago mais vazio. Mas tem gente que já gosta de dormir com o estômago mais cheio. Mas isso aí vai de pessoa para pessoa. E agora nós vamos falar sobre o café da manhã. Essa refeição é primordial. Ela é extremamente importante. É a primeira refeição do dia. E ela tem que ser feita, sim. Venha comigo aqui falar um pouquinho dessa delícia. Ai, meu Deus, adoro um pão, gente. Amo um pão com manteiga. E um pão torrado, viu? Porque eu não gosto de pão branco, não. Eu gosto de pão, é torrado. Que delícia, né? Um café da manhã. Então, quanto ao café da manhã, trata-se da primeira refeição do dia. Ela é essencial, ela é primordial para a gente. E como ficamos horas sem comer, enquanto estávamos dormindo. Então, olha só. Por que ela é importante? Porque quando a gente está dormindo, a gente fica horas sem comer. E devemos comer alimentos bem nutritivos e saudáveis. Que forneçam o quê? A energia. Principalmente para vocês que estão aí o quê? Estudando, pensando e brincando. A gente fala brincando assim, mas é na hora do intervalo aí, vocês se divertirem aí uns com os outros, né? Então, quanto é importante a refeição do café da manhã? Está certo, pessoal? Por quê? Porque ficamos horas sem comer. E nós não podemos ficar muitas horas sem comer. A gente tem que comer regularmente. Para quê? Então, quando você faz essa refeição do café da manhã, você vai ter alimentos nutritivos aí que vai lhe dar energia para que você comece aí o batidão do dia a dia. A gente precisa começar o batidão aí do dia a dia com a certa energia. Eu sempre quando chego aqui no estúdio, pergunto cadê o pão, né? Cadê o café? Queijo é costume da gente tomar um cafezinho aqui. Então, exemplos de alimentos nutritivos para você poder comer aí para o café da manhã. São o pão, né? Moderado, né? Por isso não é comer 10 pães. É comer um pedacinho de pão ali. Se bem que quando ele está torradinho assim, a gente quer comer logo todos, né? Pão, né? Fruta, um leite, né? E o iogurte e o queijo, né? Sempre balanceando aí essas classes aí, desses alimentos aí. Beleza? Trata-se, então, o café da manhã de uma refeição rica em substâncias, né? De muitos nutrientes. E esses nutrientes vão o quê? Ajudar no crescimento, no desenvolvimento do nosso corpo. Permitindo, claro, que realizemos as diversas atividades do dia a dia, como eu já falei. Pular e outras mais. Então, olha só. Volta aqui para mim, Pimenta. O quanto é importante o nosso café da manhã. E veja que eu coloquei uma imagem ali bem simples. O café da manhã é um pão mesmo ali, com o café, um leite, né? Um queijo, se tiver, né? E fazer aquela refeição. E inserir ali também uma fruta. Precisa, pessoal, de fazer essa refeição. Para a gente poder começar um dia bem. Exatamente pelo que foi colocado ali. devido à grande quantidade de horas que a gente passou dormindo e o nosso organismo, nosso estômago ali está vazio. Aí depois chegamos aqui no almoço. Claro que do café da manhã, dependendo da hora que você toma. Por exemplo, eu tomo café da manhã, seis horas da manhã, né? Chega às dez da manhã, eu já estou morrendo de fome. Aí eu tenho que intercalar alguma coisinha ali. Claro que é uma coisa leve para não atrapalhar o meu almoço. Depois, então, vem o almoço. Olha só, vem cá comigo. Opa! Deixa eu voltar aqui. Olha aqui o almoço. Um almoço do mesmo jeito. A importância do almoço. A importância de se balancear, né? De ser balanceado. A importância de você fiscalizar a quantidade, as porções. Mas ter essa variedade dentro do prato. O almoço e o jantar, tá? Geralmente, é a mesma comida quase, né? Tem gente que faz a comida no almoço e sobra e janta. Então, do almoço e do jantar contém diversos alimentos responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento da criança. Quando eu falo da criança aqui, é de vocês, tá? Do estudante, da criança, do adulto, do idoso. Enfim. Como? Salada, arroz, feijão e carne, né? A gente tem que balancear, ó. Vegetais, minerais, né? Verdura, legumes e aí vai. As carnes e o feijão são ricos em ferro, tá? São ricos em ferro. Claro que nós temos que moderar a quantidade. Um mineral responsável pela saúde do quê? Do sangue, né? A falta desse mineral aqui, que é o ferro, pode causar o quê aí? Anemia, né? Por isso que muitos tomam aí remédio para anemia. E aí, quando a gente fala em anemia, nós falamos daquela pessoa que sente um cansaço excessivo, um sono excessivo. Não estou falando que todo mundo que sente cansaço, que todo mundo que sente sono, está anêmico, não. Mas pode estar com a falta de algum mineral aí no corpo. Então, a importância do almoço. Ressalta a importância de você escolher os alimentos, fazer a combinação entre eles, não exceder no excesso, mastigar bem os alimentos. Tá certo? É importante para que você tenha uma boa digestão e faça com que a gente se sinta mais saciado. A partir do momento que você mastiga bem os alimentos, ele fica bem pequenininho, uma pasta mesmo. E aí você vai sentir uma sensação de ficar mais saciado. Então, vai demorar mais a sentir fome. Ok? Agora, quando você mastiga, mal mastigado, os pedaços vão ficar grandes. E aí, é aquele todo problema que eu falei na aula passada. Depois do almoço, vai passar um determinado tempo. Vamos para o lanche. Aí, na escola, né? Se vocês ficam na escola o dia todo. Então, tem o lanchinho. Olha só. Um lanchinho gostoso. Ai, que delícia, hein? Tem um lanche. Eu botei esse lanche da escola. Mas, se você estiver em casa, vai fazer o seu lanchinho do jeito que você faz. Então, o lanche pode ser bem saboroso. E fica ainda melhor na presença dos amigos, né? Claro que quando a gente lancha entre amigos, a gente conversa, se distrai, ri, né? É aquela farra. Então, na hora do recreio também, aqui é a hora do lanche, vocês podem conversar, podem brincar, pode ficar pulando aí um no outro, pode comer um lanchinho para repor as energias e voltar para a sala de aula com mais exposição. Não é isso? Vocês que estudam a tarde aí, quando sai para a hora do lanche, é essa farra aí que a gente faz na hora do lanche. Come, pula e brinca com o amigo e empurra o amigo, sai correndo pela escola. Mas, o importante é que você comeu algo para te nutrir, para te dar mais energia, para voltar para a sala de aula e continuar o seu batidão aí nos estudos, né? E aí vem, claro, o jantar. Olha só, o jantar, geralmente, a grande maioria janta o que sobrou do almoço mesmo, né? Ou tem gente que chega em casa à noite e vai fazer o jantar para o almoço do outro dia, inverte a ordem aí. Então, o jantar é uma das últimas refeições do dia e também é importante para o crescimento e desenvolvimento, tá? Então, é importante você comer. Ai, Rosa, eu não gosto de jantar porque a minha barriga fica muito cheia, eu vou dormir, eu tenho um pesadelo. Jante mais cedo. Se você dorme às oito horas, jante às seis, né? Então, jante mais cedo. Nunca na hora de deitar. Sempre uma hora antes, uma hora e meia antes de deitar. Logo depois, vamos dormir e ficar várias horas sem alimentar, né? Enquanto dormimos, pessoal, é que ocorre grande parte do crescimento. Vocês sabiam disso aqui, ó? Que é enquanto dormimos que ocorre grande parte de crescimento. Claro que é vocês, jovens, aí vão crescer ainda, né? E por isso, o jantar deve ser bem nutritivo, como as outras refeições, para garantir as substâncias necessárias para que isso aconteça. Pode-se comer os mesmos tipos de alimento do almoço ou fazer um lanche reforçado. Ou seja, que contém alimentos ricos em energia. Pão, torradas e arroz, vitaminas e minerais, verduras e frutas, né? Proteínas, que é queijo, presunto, ovo ou carne. E alimentos que dão energia. Pão, torradas, já foi falado, né? E vitaminas, sais e minerais também, que é verduras e frutas. Beleza? Então, olha a importância de fazer todas as alimentações. Como é importante tomar o café da manhã para começar o dia com energia? Como é importante fazer, mesmo que você não faça esse lanchinho entre o café da manhã e o almoço, mas seria interessante você tomar pelo menos um suco ou comer uma frutinha para que você não passe muitas horas sem comer. Para quando for comer, ter mais calma, ter mais paciência, comer com mais tranquilidade, mastigar melhor a comida. Porque se você toma café da manhã muito cedo e vai almoçar, e vai almoçar meio-dia, por exemplo, seis horas e vai almoçar meio-dia, já vai almoçar com muita fome. Então, quando a gente come com muita fome, a gente come com muita pressa, come com muita rapidez. Não tem aquele prazer todo em estar comendo aquela comida, né? A gente come com muita pressa, nem saboreia direito a comida. Depois do almoço, o lanchinho da tarde, depois o jantar. O quanto é importante você se alimentar, mesmo que você só tome café da manhã, almoça e jante, é importante fazer essas três refeições do dia, tá certo? Então, vamos pensar, vamos analisar a importância dessas refeições na nossa vida, tá ok? Então, agora venho para a atividade, quero explicar para vocês aqui. A atividade que nós vamos fazer é agora. É a atividade prática, também ainda falando sobre alimentação saudável, né? Aqui a importância da alimentação, que tem o seu objetivo, que é específico, tem os conhecimentos prévios aqui, que vai ficar a critério aí do seu mediador. E tem aqui essas três questõezinhas, procedimento. Então, tem a questão, aqui estão as questõezinhas aqui, A, opa, A, B, A, C, A, B e C. E aí o aluno deverá escrever com as suas próprias palavras na A, o que significa uma alimentação saudável e dar exemplos de alimentos que compõem tal alimentação. Perfeito? Então, vocês vão fazer, pode ser em grupo, pode separar, pode ser individual, aí fica a critério do mediador e da mediadora, tá certo? Depois, coloque V, se as informações verdadeiras ou F, se for falsa, né? Aí vocês vão ler essas uma, duas, três, quatro, essas quatro aqui afirmativas e ver se são falsas, se é verdadeiro. Certo? E a C, vão copiar as frases e responder. Se tiverem que copiar, se não, se tiverem impresso, é apenas responder no caderno, tá? Marcos comeu um bife, salada, aí fala sobre Marcos, sobre Rita, sobre Paula, o que cada um comeu. E lá embaixo você vai responder, quem você acha que comeu bem? Aí você vai ter que explicar o porquê que você acha que ela comeu bem. E aí entra todos aqueles conceitozinhos que nós vimos na aula passada. Alimentos construtores, reguladores energéticos, né? A origem mineral, vegetal e animal. Vocês vão fazer uma culminância aí do que nós aprendemos na aula passada, aqui, nessa resposta aí. Então, agora vocês vão ficar aí para fazer essa atividade bem legal, ó. Um beijo grande e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto